Ah, que que... Bora aproveitar que daqui um pouquinho eu tenho que ir embora pra casa, mamãe. Ai, mas essa sua barba tá doendo demais. Ah, você sabe que eu não posso tirar. Ah, não. Eu vou chegar em casa e minha mulher vai dizer o quê? Ela vai me matar, tá ficando doida. Ah, que mulher, tira essa barba. Não, não, calma, não. Ah, não, assim, não dá. O que é? Essa barba assim tá me pinicando toda, me espetando. Eu não posso tirar minha barba, te falei. E se eu chegar lá em casa, minha mulher vai desconfiar que eu tava com você, que é minha amante. Mas por quê? Que não pode tirar. Porque toda vez que eu chego lá em casa, ela tá dormindo, eu chego à noite, a primeira coisa que ela faz é passar a mão na minha barba. E ela me chama pelo meu nome. Ai, meu Deus. Vem cá. Ah, não, se você quiser ficar comigo, você vai ter que ir lá no meu banheiro e tirar essa barba. Porque senão não vai rolar nada. Eu não vou tirar, te falei. Vou chegar em casa e vou pegar a porrada da mulher. Aí a mulher vai descobrir todo o nosso caso. Você que sabe. Vem cá. Você não vai poder usar frio desse corpinho. Eu tô falando sério. Vem cá, só mais um beijo. Daqui não sai me limpar. Vem cá, só mais um beijo. Um pinico até te encostar. Ah, tá bom, tá bom. Eu vou tirar. Vou tirar a régua. Mas você já sabe. Se eu amanhecer morto, a culpa é sua. Tô te avisando. A culpa é minha, amor. A culpa é sua. Vou tirar, tá bom. Inventa alguma coisa pra ela. Eu, hein. Ai, deixa eu me ajeitar pra esperar o meu raspadinho agora. Opa, pai. Olha como é que eu tô agora. Ai, agora sim. Olha, tudo tiradinho. É, agora sim. Mas eu que vou chegar em casa e eu vou levar a porrada da mulher. Aí dizer, João, é você. João, pelo amor de Deus, você tirou a barba. Mas vai valer a pena, né? Vai valer a pena. Vem cá. Tomara que ela esteja dormindo. Ah, vai ver minha barba amanhã. João, você tirou a barba. Eu vou inventar alguma desculpa pra ela. Não sei como eu vou inventar, não. Eu vou primeiro dormir. Amanhã eu vejo o que eu faço. Amanhã eu vou me ver sem barba. Ela vai me matar. Mas tomara que ela não coloque aqui. Ah. Ah. Nossa, Ricardo. Eu não falei pra você ir embora que o meu marido tava chegando? Ricardo? João! A barba. Eu não. O que é isso aí? É isso aí? Ah! E aí